Aie, eu sou a fanbaby, ou melhor, eu sou a Stephanie Absoluta e acabei de nascer, eu nasci em São Paulo, Brasil e foi uma gravidez acidental, meus pais não quiseram me ter, mas daí me tiraram, ai tem que aguentar agora, meu pai é o Guilherme Absoluta, ele é repórter e ele tem 33 anos, a minha mãe é a Natália, Natália Absoluta, e ela é fotógrafa e tem 34 anos, meus pais são chiques, tá, fotógrafa e repórter, uh, eu sou um nenê muito feliz, né, 67 anos, 17% feliz, a minha saúde, 85%, talvez eu esteja com uma gripe, é, acho que eu tô com uma gripe, eu não sou muito inteligente, eu tenho 17% de inteligência e eu sou feia, eu sou muito feia, só 2%, por quê? E agora? O que eu posso fazer aqui, vamos visitar o médico, tá, que médico eu visito, a Yasmin ou o Ricardo? Vou visitar a Yasmin, Yasmin Cavalcante, a sua saúde está boa, mas não era que meus gráficos diziam, diziam que eu tava aqui, 87%, 87%, o que que é 87%, não é tão bom assim, se é pra tá bom, tem que ser 100%, ok, ok, vamos envelhecer aqui, tenho 1 ano de idade, não aconteceu nada de interessante na minha vida, 2 anos de idade, o vulcão entrou em erupção na Venezuela, o que que eu tenho que ver com isso, que eu tô morando no Brasil, eu não sei, Eita, meu Deus do céu, que aos 6 anos de idade, eu fui diagnosticada com sickle cell disease, o que é isso? Sickle cell disease, anemia falciforme, um grupo de distúrbios que faz com que os glóbulos vermelhos fiquem deformados e quebrem, isso quer dizer que eu vou morrer? O que que vai acontecer? Eu tô aqui no médico, médico, medo médico, me ajuda médico, eu vou no Ricardo agora, médico, me ajuda, ele me diagnosticou com a doença, E daí ele me deu uns tratamentos, tá, vou tratar, não, o tratamento não funcionou, eu não falei que eu tava doente, eu falei que eu tava doente, eu avisei, Uma mulher lá falou que eu não tava doente, que eu tava bem de saúde, e agora tá aí ó, aí o doutor Ricardo disse que eu tô com a doença ainda, que não funcionou o tratamento, Eu vou morrer, eu tô continuando a sofrer com a doença, ai meu Deus do céu, escola, vou pra escola, eu vou estudar mais forte, eu vou estudar mais, tá, tem que estudar mais, Tá, estudei mais? Eu posso, eu quero largar o colégio, eu não quero mais o colégio, eu vou largar o colégio, Boa tentativa, seus pais não vão te deixar sair do colégio, por quê? Eu tenho 6 anos, eu mando em euzinha, não mando, oxi, O que tem de relacionamentos? Vou falar com a minha mãe, ou mãe, mãe, seguinte, eu preciso de dinheiro, Ah, minha mãe me deu 54 dólares, tô rica, vou gastar esse dinheiro, onde é que eu vou gastar esse dinheiro? Aqui ó, 54 dólares, vou pro meu pai agora, é bom fazer isso aí, fui na mãe, agora vou no pai, entendeu? Eu quero dinheiro meu pai, pai, pão duro, não quis me dar dinheiro, cretino, agora eu vou me revoltar, Só minha mãe me deu dinheiro, meu pai não me deu dinheiro, eu vou me revoltar, eu vou pedir pra galera, Eu quero sair do colégio, eu quero sair do colégio, eu quero sair do colégio, não deixaram eu sair do colégio, Eu vou tentar sair do colégio de novo, porque eu quero mais esse colégio, não deixaram eu sair de novo, Tudo bem, ah, vamos envelhecer aqui, tenho 7 anos de idade, agora eu sou bem feia, é triste, é triste ser feia, 0% de beleza, ai meu Deus, por quê? Eu não sou inteligente, o que eu sou então? Eu tô triste? A minha saúde tá minha boca? Eu não sou inteligente, eu sou feia? O que que sobra pra mim? Sobra nada, tá, casa, eu posso comprar uma casa? Eu não posso comprar uma casa, porque eu tenho 7 anos de idade, que preconceito comigo, vamos envelhecer, tá? O que que é isso? A vingança chegou, eu quebrei o computador dos meus pais, não fui eu, foi vocês, eu não fui não, Não aconteceu nada comigo, eu só menti, ah, até que eu não sou tão burra assim, ou só, ou deveria ter falado a verdade, Não quero nem saber, tá, eu odeio meus pais, quer dizer, odeio meu pai, que a minha mãe me deu dinheiro, vou pedir, cadê meu pai? Eu quero dinheiro, pai, eu quero dinheiro, me dá dinheiro, me dá dinheiro, ó, pão duro, né, não quer me dar dinheiro, Ele rejeitou, tá, ele se recusou a me dar dinheiro, cretino, tudo bem, eu vou envelhecer mais um homem, vou envelhecer mais outro, Uhuhuhu, é hora de ir para a dança do colégio, você está traída por um boy chamado Vitor Carmargo, É meu crush? O que que eu vou fazer? Pera, peça comigo, peça comigo aqui, eu sou uma pessoa muito bonita, E eu estou interessada em Vitor Carmargo, eu posso falar que eu não sou muito de dança, Eu posso convidar ele para ir comigo, eu posso ir sozinha, eu vou convidar, tá, eu vou convidar, E aí Vitor, beleza, vamos dançar comigo? Não, o Vitor rejeitou, é só porque eu não sou bonita, É porque eu sou bonita e inteligente, porque eu brinco com meus pais, porque eu quebrei o computador, Porque eu tenho a doença? É por isso, Vitor? Então tá bom, cadê aqui, o Vitor tá aqui? Não, O Vitor não tá aqui nos meus relacionamentos, tá bom, eu vou envelhecer mais, o que que eu posso fazer? Meu Deus do céu, a vingança chegou, quem é Vitor? Quem é Vitor na fila do pão? Quando você tem Fábio Cavalcante, ele quer me dar um beijo, não, eu tenho uma oportunidade de dar um beijo em Fábio, É óbvio que eu vou beijar ele com língua ainda aqui, ó, é... Peguei, eu beijei o Fábio de língua, tinha gosto de cigarro, que quem tá dizendo aqui que o negócio tá pitando aqui, ó, Que eu sou feia, o que que eu posso fazer se eu sou feia? Me explica, eu quero sair do colégio, eu não quero mais, Eu quero sair do colégio, meus pais não me deixam? Oi, eu sou independente, por que, meu Deus do céu, por que não me deixam? Eu tenho 11 anos de idade, eu faço o que eu quero da minha vida! Aparentemente não, tá? Então tá bom, eu vou envelhecer aqui, vamos envelhecer muitos anos, tá? Uh, seus amigos estão começando a entrar nas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, Você vai entrar também? Eu vou? Eu vou, tá, eu sou feia, eu não sou inteligente, mas eu vou ter um Instagram, sabe o que tá dizendo ali? Que é melhor eu aprender Photoshop, só porque eu sou feia, seja o cretino! Eu entrei, é que eu não tenho relação, eu não tenho relação com ninguém, gente, Eu sou uma pessoa sozinha, triste, aqui ó, tá, pera, corpo e mente, vamos visitar a biblioteca, Porque eu não sou uma pessoa muito inteligente, eu preciso ganhar inteligência, tá, vamos pra biblioteca, E é isso? Não, vamos, vamos, vamos fazer mais coisa na biblioteca, vai pra biblioteca, Eu tô ficando mais inteligente? Vamos pro cinema, vou assistir o filme o quê? Gente, peraí que esse filme aqui eu não posso nem falar o que que é, tô indo, é um documentário, Mas eu vou, eu sou, para de ver se eu sou louca, sou docaça, tô indo! Mas eu fiquei feliz com esse filme bizarro, tá? Eu não quero nem saber o que que eu vou fazer agora da minha vida, Eu quero um crush! Cadê o crush? Por que que crush não aparece? Aqui vou envelhecer! Opa! Eu preciso definir a minha sexualidade, mas ali está falando que eu tenho tendências heterossexuais, Então tá bom, eu vou seguir por esse caminho! Agora eu posso arrumar os namoradinhos? Cadê os namoradinhos? Eu quero namoradinhos, tá, eu tenho 16 anos, Meu Deus do céu! Me formei! Glória a Deus! Acabou o colégio! Pera, não, secondary school é ensino médio ou ensino fundamental? Eu não sei, só sei que eu não aguento mais isso aqui, deve ser ensino fundamental, tá? Eu quero, vamos procurar por um emprego! Quero emprego! Quero emprego que me dê muito dinheiro, deixa eu ver aqui, deixa eu 33 mil, 34 mil! Eu vou ser uma cirurgiã de cérebro? Mas eu já começo ganhando isso? Pera aí, calma, eu vou mandar meu currículo! Aí se vão me aceitar, eu esqueço, mas eu vou, tá, porque eu sou Stephanie Absout! Eu não consegui nenhuma entrevista no hospital, por quê? É porque eu não sou inteligente? Eu vou virar aqui, ó, vou virar dançarina! Não me aceitaram! O que que eu vou virar então? Eu não quero virar nada, eu não vou virar nada, eu não quero saber de nada, tá? Eu quero comprar um carro, posso comprar um carro? Não posso comprar um carro, porque eu ainda não tenho idade! Tá bom, o que que eu posso fazer então? Vou postar, vou postar na rede social! Eu ganhei zero likes, eles amaram, mas eu ganhei zero likes, eu não sou uma pessoa famosa! Ai meu Deus, o que que eu, o que que eu tento viver ainda? Por quê? Uh, é hora de tirar a carta de motorista aqui, ó! Hum, eu não tenho jeito pra comprar um carro, mas eu vou tirar a carta de motorista, tá? O que 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 isso significa? Não sei! Isso aqui pra atravessar a rua é cruzamento? Passei! Falou ali, ó, aumentou minha inteligência, aumentou, mas eu não sou bonita, eu preciso melhorar minha beleza, ô mãe, hein? Pai, ô pai, pai, pera, pai, 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 eu quero dinheiro, me dá dinheiro, não me deu dinheiro? Tretino, não me deu dinheiro? Quero a mãe! Mãe me dá dinheiro, ó! Minha mãe vai me dar! Ai, minha mãe me ama, falou, me deu dinheiro, mãe, obrigada! Por que minha mãe não deu dinheiro? Eu vou passar um tempo com ela, vou passar um tempo com ela, tá? Isso aí, a gente foi no parque de diversões, minha mãe é a melhor pessoa! Adoro minha mãe! Então tá bom, deixa eu ver aqui, ó, o que que é isso? Eu posso adotar uma criança ou posso achar um date? Eu quero um date! Neymar, meu Deus do céu, tem um date com o Neymar? Enquanto você estava na livraria, você conheceu um cara chamado Neymar, ele tem 23 anos e ele trabalha numa funerária! Boa tarde! Eu vou! Ele é meio maluco, ele é bonito, ele é... não, ele é super inteligente! Ele é bonito, ele tem um pouco de dinheiro e ele não é tão louco assim! Talvez ele não tope, então, porque pra sair comigo tem que ser muito louco, né? Eu vou chamar por encontro! Meu Deus! Eu tô namorando o Neymar! Falaram que eu tava na pior! Você tá na pior? Oh, que que quer dizer, tá bem? Tô com o Neymar, tá? O que que é? O Fábio e o nome do outro lá que eu já esqueci? Eu nem lembro, tá? Thank you, next! Tá, ele é meu boyfriend agora? Ele é meu boyfriend! Vamos passar um tempo com meu boyfriend! Isso aí, a gente foi jogar golfe, ó! Eu preciso ser bonita! Tá, eu vou fazer uma cirurgia plástica! Vou botar bumbum! Eu acho que tá faltando bumbum! Com o que que eu faço? Doutor Paulo Silva ou doutora Maria Vila? Eu vou na mulher! Na mulher, porque ela sabe, ela vai dar uma busanfa bonita! Meu Deus! Custa 7 mil dólares a cirurgia! Pequeno detalhe! Eu não tenho dinheiro! Tá faltando apenas 7.202, eu preciso de dinheiro! Então tá bom! Vou cometer um! Eu vou roubar alguém? Eu vou roubar quem? Um senhor de idade, um hipster ou um emes? Um hipster! Um hipster! Vou roubar um hipster! Tava lá, roubando o hipster! O hipster viu! Será que ele vai me denunciar pra polícia? Meu Deus do céu! Ele me cagou a pau! Ele me cagou a pau! Ele me quebrou inteira! Eu só queria botar a bunda! Por quê? Tô cagada! Eu tenho 18 anos, eu tô namorando Neymar! Eu tenho uma doença? Eu ainda tenho a doença, caso vocês tenham esquecido! Eu vou cometer outro crime! Eu vou cometer outro crime! Eu vou... Um garoto adolescente, um hacker ou um pimp? Que diabos é pimp? Sei lá, vamos hackear o menininho! Vai, o menininho! Ele viu e está eu correndo! Mas meu Deus, eu não consigo nem assaltar as pessoas! Eu vou matar alguém! Eu vou matar... Matar meu pai! Eu vou? O que que eu vou? Como é que eu vou matar ele? Atropelar! Vou atropelar! Tô triste! Você não pode atropelar ele, porque você não tem um carro! Vocês estão vendo que nada dá certo na minha vida! Eu não consigo botar a platinha na bunda! Eu tenho uma doença! Eu não consigo assaltar as pessoas! Eu não consigo matar ninguém! O que que eu faço da minha vida? Eu sou um saco de batata! Eu não faço nada! Tá, vamos! Calma! Pai, desculpa! Quer dizer, ele nem está sabendo, porque eu nem cheguei a atropelar ele, porque eu não tenho um carro! O Neymar! Vamos! Tem um neném? O Neymar não quer ter um neném! Eu vou casar, então! Eu vou casar, então! Porque daí eu roubo o dinheiro dele! Ele não quis casar comigo! Vamos envelhecer, então, né? Porque a vida dos oito anos está meio... Quando eu estava dirigindo, eu encontrei um macaquinho! Macaquinho bonitinho! Macaquinho pequenininho! O que que eu vou fazer? Eu vou resgatar ele! Não consegui resgatar! Eu não consegui... O que que eu estou fazendo com a minha vida? Eu não consigo fazer nada! Não! Não consigo! Vou tentar cometer outro crime! Eu vou! O que que eu posso pegar? Um grego! Um Amish! E um referir! O que que é referir? Sei lá o que que é referir! Eu vou um geek! Tá, vai! O nerd virou quando eu fui assaltar! E tinha um policial! Agora eu tô presa! Ai, não! Eu tô presa! Fui mil do céu! Dois anos na cadeia! Pelo menos alguma coisa deu certo na minha vida, né? Fui presa! Eu não tenho dinheiro pra contratar um advogado! Não tenho mil pra contratar um? Não tenho dezesseis mil pra contratar outro? Então eu vou ter que ir no público lá! Ele não fez nada! Não fez nada por mim! Vou ficar dois anos na prisão! Oh, maravilha, hein? Tô feliz! O Neymar quer terminar comigo! Por que, Neymar? Não! Por favor, fica comigo! Por favor! Ele me largou de qualquer jeito! Agora eu não tenho namorado mais! Tudo bem, né? Tô na cadeia, afinal! Essa eu não tô triste! Só um pouquinho! Ok! Já fui liberada da prisão! Agora estou na atividade! Eu não tenho trabalho! Eu preciso achar um trabalho! Eu preciso ser mais inteligente! Então vamos voltar pra escola! Veterinária! Eu vou... Eu vou pra universidade! Eu vou estudar matemática! Ninguém me aceitou! Pra essa aqui, ó! Vai! Essa aí! Eu treino numa... Numa faculdade aí meia boca, tá? Eu quero ver se eu sou mais inteligente agora! Eu preciso... Eu preciso ser mais inteligente! Então pera! Vamos na academia! Vamos pra academia! Eu vou ficar indo pra academia pra ver se eu fico mais linda! Tá? Porque acho que ir na academia vai melhorar minha vida! Vai! No pay, no gain! Tá? Ó, minha saúde tá boa! Minha beleza nem tanto! Mas tudo bem! Eu vou cometer outro crime! Eu vou roubar um bêbado! Não é possível que eu consiga assaltar um bêbado! Vai! Agora vai dar! Consegui! Mas a carteira dele tava vazio! Gente, eu não tenho sorte na vida! Pronto! É Stephanie absoluta! Não é uma pessoa de sorte na vida! Não é, não! Ah, vamos avançar um ano de idade! Opa! Na academia eu encontrei o Ronaldo! Também o que aqui é uma seleção, né? É o Neymar, depois é o Ronaldo! Quem que vai aparecer o próximo? Ele é meia boca de bonito! Ele é inteligente! Ele tem dinheiro! E ele é louco! Esse aí, eu gostei desse! Não, ele me rejeitou! Babaca! Não sabe que tá perdendo! Não sabe! Então vamos pra balada! Vai! Vamos aqui nessa primeira balada! Triton! Fui na balada! Tô um pouco mais feliz! Ih, meu Deus do céu! Um bêbado começou a discutir comigo! Então sabe o que ele quer? Eu vou discutir com ele! Eu gritei com ele! Vai discutir comigo por quê? A cara dele! Eu envelheci um ano aqui! Meu Deus, eu tô formada agora! Agora vamos procurar por emprego! Será que alguém me aceita agora? Deixa eu ver aqui! Eu vou tentar ainda ser dançarina! Quero ser dançarina! Não consegui ser dançarina! Eu vou virar palhaça então! Eu vou virar palhaça! Não consigo! O que que eu consigo ser? O que que eu consigo ser? Eu vou ser recepcionista! Não consegui ser recepcionista! Eu vou ser motorista de aplicativo! Vai! Não posso ser motorista porque eu tenho uma ficha criminal! Eu vou ser repórter então! Repórter! Não posso ser repórter também! Alguém quer me contratar? Eu não quero ser banqueira! Eu não posso ser banqueira! O trabalho é mais barato! Eu não importo com o dinheiro! Aqui ó! Isso aqui! Aprendiz de sei lá o quê! Que eu não sei o que que é isso! Mas eu quero! Consegui! Tá! Agora eu tô trabalhando! Aqui mesmo! Em relacionamentos! Vamos achar um date! Quem quer ser aqui? O Vitor Gomes! Vitor! Conheci na academia também! Vamos pedir se ele quer sair comigo! Tô namorando o Vitor Gomes! Tô namorando! Tô namorando! Passar tempo com ele! Tá? Beleza! A gente foi o quê? Pular de paraquedas! Saiu uma coisa boa pra se fazer! Não sei o que pagou isso! Deve ter sido o Vitor! Porque eu tenho 74 dólares! Eu tô pobre! Ora, ora, ora! Vamos envelhecer mais um ano! E o meu supervisor, ele resolveu que essa é uma boa ideia! Todo mundo do meu trabalho ali, eu e meus colegas de trabalho, a gente ia surfar! Mas eu vou! Fiquei um pouco mais inteligente e mais bonita! E eu tô com 5 mil! Pera que agora eu consigo fazer a cirurgia plástica! Da bundinha! Eu posso botar um Botox? Quero botar um Botox com a Maria! Botei o Botox! O Botox foi bem sucedido! Agora eu tô aqui, ó! Não tem expressão facial! Mas tudo bem que eu tô linda! Eita que eu vou no médico! Médico bruxa! Ela me ofereceu escamas de dragão! Por que não? Eu tomei a escama de dragão? Fui promovida! Agora vai! Agora vai! Fui promovida! Beleza! Vamos sair com o meu boy aqui! Ô, Vitor! Tudo bom, Vitor? Vamos passar tempo com ele! Tá? A gente foi, né? Andar de bike! Show de bola! Vou investir no Vitor! Porque eu tenho que casar com o Vitor pra roubar o dinheiro do Vitor! Vou casar com o Vitor pra roubar o dinheiro do Vitor! Vamos ficar com ele aqui, ó! Beleza! A gente foi atirar agora! A gente já pulou de cara quieta, já foi atirar e andou de bicicleta! Tá demais! Tá incrível isso aqui! Eu posso casar? Eu quero casar com ele! Dois anos juntos! Não, vamos passar mais um ano! Pera! Vamos passar mais um ano aqui! Ó, ele quer me levar pra assistir um filme! A madrinha! Deve ser bom, né? Vamos! Olha que o Vitor ficou muito feliz! Tá, então agora é o seguinte! Eu vou pedir pra casar com ele, tá? Nós já estamos há três anos juntos! A gente tem que casar! A gente tem que dar o próximo passo no nosso relacionamento! Eu tô fazendo isso porque eu amo ele muito, tá? Vocês não venham pensar que é por causa do dinheiro! Não é não! É amor! Puro amor! Quer casar comigo, Vitor? Não! Ele rejeitou! Mas que saco! Vitor, vamos ter um filho, então! Eu quero ter um nenê! Tô grávida! Tô grávida do Vitor! Eu vou! Eu vou ter um nenê! Eu vou! Eu vou ter um nenê! Meu Deus, eu tô grávida! Ai, meu Deus! Eu tive um menino! Qual o nome dele? Gustavo? Pode ser! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus, eu tô ficando muito rica! Eu tô ficando muito rica! Pera que eu preciso fazer cirurgia plástica! Agora que eu tive que o nenê, né? Vamos fazer aqui a bunda! Finalmente! Eu tenho dinheiro pra fazer a bunda! Meu Deus! Tô realizando um sonho! Vai! Faz a bunda! Vai! Fiz da bunda! Agora eu tô começando a ficar bonita! Tá? Eu vou fazer mais cirurgia plástica, então! É, porque eu sempre quis ser bonita! Eu sempre quis ser bonita! Tummy tuck! Ah, porque eu tive nenê! Aí agora eu vou fazer plástica na barriga! Lipoaspiração! 9 mil dólares! Mas não tem problema, porque eu sou rica! Vai! Lipoaspiração! Uh! Deu certo! Eu sou 62% linda! Vitor! O que ele quer? Ele quer que eu compre o carro? Vamos comprar o carro, então, Vitor! Esses carros são muito caros! Vitor, eu não tenho dinheiro, Vitor! Vamos comprar aqui, ó! Esse aqui, ó! Usado! Eu vou comprar com dinheiro! Beleza! Agora eu tenho carro! Eu quero um aumento no meu trabalho! Não, eu quero outro trabalho! Eu quero outro trabalho! Agora eu finalmente vou poder ser dançarina! Porque eu sou bonita! Cadê meu emprego de dançarina? Ah, não tem mais? Ah, não tem mais? Então eu não quero! Eu queria ser dançarina! Meu filho, cadê meu filho? Oi, Gustavo! Vamos passar um tempo com o Gustavo! Eu levei ele pra uma partida de futebol! Futebol! Muito interessante se fazer com o nenê! Levar uma partida de futebol! Ô, mozão Vitor! Mozão Vitor é o seguinte, a gente tem que casar! Ele rejeitou! Agora eu tô brava! Agora eu fiquei revoltada! Eu vou matar o meu pai da minha criança, meu namorado, que não quis casar comigo, tá? Eu vou dar um chazão nele! Vou matar de chazão! Vou matar! Matei! Não consegui matar! Ele chamou a polícia! 160 anos na prisão porque eu tentei matar o pai do meu filho! Ai, porque ele não quis casar comigo! Eu sou muito malvada, mas eu não tenho dinheiro pra advogado! Vai o público de novo! Parabéns! Ganhei 160 anos na prisão! 160! E daí eu fiquei com depressão! 160 anos na prisão, quem não fica com depressão? Vamos passar uns anos aqui, vamos passar uns anos... O que aconteceu? Tem que vacinar meu filho! Vacina meu filho! Eu quero ver com quantos anos eu vou morrer! Vamos bater ali, a pessoa na prisão falou que eu sou uma boba! Ninguém me chama de boba! Bate nela! Caga na pau! Eu não sei o que aconteceu! Eu não quero nem saber! Eu quero ver quanto tempo eu vou sobreviver! O Gustavo quer um hamster! Dá um hamster pra ele! Tá, que mais? Meu Deus, eu tô no negativo! Insulta! Insulta! Vai! Treta na cadeia! A criatura me tacou uma bola de boliche! Esmagou a minha orelha! Eu vou dar na cara dela! Tá? Eu machuquei ela e eu quebrei o queixo dela! Isso aí! Ninguém mexe comigo! Eu ganhei mais quatro anos, mas não tem problema! Não! Eu morri com 35 anos por causa da minha doença! Não! Meu destino já tava traçado! Não ia importar o que eu ia fazer! Eu já ia morrer! Eu não busquei tratamento! Eu esqueci! Eu posso descansar em paz! Ou assombrar esse jogal, porque eu vou assombrar! Stephanie Absoluta morreu aos 35 anos de idade, cercada por outros prisioneiros! No funeral dela, no meu, foi o meu filho, a minha mãe e o meu pai! E o meu namorado, pai do meu filho, ele foi velejar, ele não se importava! Eu trabalhei no Moonshiner, que eu nem sei o que eu fazia lá, mas eu trabalhei lá por muitos anos! E amigos, meus amigos disseram que eu fiquei traumatizada depois de ter sido atacada com uma bola de boliche na orelha! Parabéns! Essa foi a minha vida! Que eu tenha mais sorte na próxima, tá? Porque essa aqui não deu certo, não! Mas então é isso! Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um like, comentar fofo e também se inscrever no canal, tá bom? Um beijo! E até a próxima! Tchau!